Quer aprender a fazer um delicioso bolo de noiva pernambucano? Assista o vídeo até o final! Oi gente! Estou novamente aqui no canal do Chef Zeca e hoje eu trouxe uma amiga especial, minha amiga e irmã, Rúbia. Né, Rúbia? Ela é especialista em bolo de noiva pernambucano, que é um patrimônio do nosso estado, do estado de Pernambuco. Todo mundo aqui em Pernambuco ama esse bolo e a gente sempre serve em festas, né? Isso, Rúbia? Fecha de casamento, fecha de aniversário, né? E é conhecido como bolo de noiva pernambucano. Então nós vamos começar agora. Oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha receita de bolo de noiva pernambucano. Então a gente vai começar falando para vocês os ingredientes e os ingredientes vão estar descritos na descrição do vídeo. É, sempre a gente deixa a quantidade de cada ingrediente na descrição do vídeo, logo abaixo. Tá bom? Então a gente vai apresentar para vocês os ingredientes. Para começar a gente tem a nossa ameixa, tem frutas cristalizadas e passas. E passas. É importante, viu gente? Já dormiu no vinho junto com a Coca-Cola de um dia, durante a noite toda. Temos Coca-Cola, temos o vinho Moscatel precioso, farinha de trigo, chocolate 50%, açúcar cristal, manteiga e ovos. Como a Laura já falou, na minha receita eu faço doce com ameixa. Eu coloco no fogo, no fogo com açúcar e um pouco de água, espero apurar. Quando ela ficar hidravada, desligo e espero esfriar. As passas e as frutas cristalizadas ficaram de molho no vinho e na Coca-Cola para que elas se hidratem, né? E absorva todo o sabor do vinho e da Coca-Cola. No mínimo 24 horas, tá gente? Isso. E agora a gente vai... E agora a gente vai começar o bolo. Vamos começar o bolo? É um processo rapidinho. Basicamente é o processo de um bolo. Normal, um amanteigado ou um chifão. Depois é que a gente vai fazer a preparação dos doces. Não existe uma forma exata de fazer isso, nenhuma forma certa, nenhuma errada. Existe a forma que dá certo para você. Para mim dá certo sim. Existem pessoas que gostam de sentir as frutas e outras pessoas que não gostam. Na minha receita eu prefiro triturar todas porque as pessoas sentem todo o sabor, mas não sentem a textura das frutas. que algumas pessoas não gostam. É o que a maioria gosta. A gente vai fazer a preparação da massa. Enquanto está batendo alguns ingredientes, a gente vai automaticamente passar no triturador ou no liquidificador que você tiver em casa, a gente vai passar as frutas. Pronto. E hoje eu vou ajudar a Rúbia, tá certo? Sempre sou eu que faço aqui e hoje eu vou ajudar. Vamos lá. Vamos auxiliar. Vamos lá. E agora a gente vai começar a colocar literalmente a mão na massa. Vamos lá. Deixa eu lhe ajudar. Primeiro a manteiga com o açúcar na batedeira. Isso. Quem não tiver batedeira não se prenda a isso não. Você pode fazer na mão. Óbvio que vai cansar a mão, né? Para quem faz uma vez na vida é boa. Quem faz muito... É melhor ter uma batedeira, né? Mas todo mundo tem batedeira em casa. a maioria das pessoas. Agora a gente decora o açúcar. O açúcar. Todo, né? Isso. Pronto. E agora nós vamos... E agora vai colocar... Deixa eu te ajudar com a panpia. Tá. Vai colocar a bater. Coloca pra bater. Qual a velocidade, Rúbia, que a gente bate? A gente coloca na 3 ou 4 da batedeira. E quanto tempo, mais ou menos? Não tem um tempo específico. Aí você vai... Quando se misturar, você vai já vai acrescentando os ovos. Certo. Gente, pode dar uma paradinha na batedeira pra dar... A gente tira aqui a manteiga das laterais. Certo? E depois volta a bater novamente. Manteiga das laterais. Pronto, gente. E agora a gente já vai começar a acrescentar os ovos, né, Rúbia? Isso. Um por um. Pode ser. Dá pra entender que vai batendo, né? Pode ser. Pronto, gente. Gente, a massa já ficou pronta. Veja como ela ficou bem bonita, né? Tá certo, Rúbia? Isso. E agora a gente vai passar no processador as frutas cristalizadas, a ameixa e as passas. Agora, gente, a gente passou o conteúdo aqui na batedeira pra um bol maior, porque a gente vai precisar de mais espaço. E aqui, vocês estão a lembrar que aqui tem um açúcar, manteiga e ovos. E agora a gente vai passar pra fase de triturar as frutas. Vamos passar no processador, né? Isso, Rúbia? E pode ser também no liquidificador que você tiver em casa. Agora a gente vai triturar tudinho, tá? Pronto, a gente tá batendo isso por partes, porque como a quantidade é grande, né, Rúbia? Aí tem que bater por partes. Mas essa aqui é a textura, tá? Aí agora eu vou passar pra cá e a gente vai bater o restante. Pronto, gente. E as frutas já estão aqui trituradas, certo? As frutas cristalizadas, a ameixa e a passa, certo? E agora a gente vai começar a incorporar aqui a farinha e o cacau com o chocolate, né? Isso, Rúbia? A gente tá usando o chocolate 50%. Chocolate 50% cacau. Pronto. Geralmente com os líquidos a gente vai peneirar. Eu gosto sempre de peneirar. É importante. Não que a gente precise de tanta leveza nessa massa, mas evita que fica aqueles gruminhos, né? Aham. Que a gente pode alternar com o chocolate. Pronto. Quer ir mexendo? Ui, não. Ah. A massa em si é uma massa mais densa do que qualquer outro tipo de massa, né? Ela fica mais pesada. Isso, é uma massa mais pesada. Mais escura. E aí... E a gente vai agregando aqui agora os líquidos, tá? Aos poucos. O vinho. E aqui a Coca-Cola. Então a gente vai agregar tudinho aqui e já já a gente volta com tudo pronto. Para finalizar a nossa massa, a gente só vai agregar agora as frutas por último para a gente mandar para o forno. Então vamos lá. Lembrando que eu já liguei o forno, tá? Ele fica pré-aquecido a 180 graus. E se você está assistindo até agora, comenta aqui embaixo nos comentários se você gosta ou não gosta do bolo pernambucano. Se ama ou odeia. O que é bolo de novo pernambucano é assim. Ame ou odeio. Olha só quando essa massa aumenta quando a gente agrega as frutas. As frutas, é verdade. Quase duplicou de tamanho, né, Rúbia? Se você não quiser fazer toda a receita, você pode fazer metade. Porciona e faz metade. Aqui vai dar mais ou menos quanta quantidade de bolo, Rúbia? Dá cinco quilos de bolo. Cinco quilos. Isso. E a gente só usou meio quilo de farinha de trigo e meio de açúcar, não foi? Isso. Se também quiser duplicar... É só duplicar a receita. Olha só essa massa, gente. Que coisa mais linda. Tá muito linda mesmo, viu? O pernambucano é diferenciado. Você vai procurar esse bolo. Em qualquer lugar você não acha. A não ser que tem um pernambucano lá fazendo, né? Mas a gente é topado. Pronto. Então agora é só colocar nas formas e mandar pro forno 180 gramas. Aí as formas a gente unta ou põe em papel manteiga? Eu unto e põe no papel manteiga. Melhor que papel manteiga. Isso. Pronto. Então a gente vai colocar nas forminhas e já já a gente volta pra colocar no forno. Pronto. Com a massa pronta, todos os ingredientes já incorporados, agora a gente vai colocar nas formas. Certo? A gente vai usar formas pequenas, tá? Que a gente vai fazer bolos menores. Mas se você tiver uma forma grande, né, Rubi? Você pode fazer... Inclusive, se você for fazer mesmo tipo bolo de noiva, normalmente faz um bolo maior, menor e menor. Não é isso? Três andares ou quatro andares. Nesse caso aqui a gente vai usar formas menores. Vamos lá, Rubi. Lembrando que essa quantidade de massa que a gente utilizou, ela rende cinco quilos de bolo. Cinco quilos de bolo no total. Isso. E cada um... E aqui tem 15 centímetros, não é isso, Rubi? 15 por 10. 15 por 10. Aí você bota mais ou menos quantos aqui? Quantos gramas aqui? Quinhentos gramas ou seiscentos? Setecentos. Setecentos gramas. Massa na forma. Agora a gente só vai colocar no forno e aguardar um tempinho aí até... Aquele processozinho de enfiar palito... Enfiar o palito e o palito sai... Isso. Sequinho. Sequinho. Não vai sair sequinho, né? Aí como depende de forno pra forno, né, Rubi? Aí é bom a gente ficar olhando. Mas até meia hora, assim, ou quarenta minutos com certeza leva. Não, é. Antes disso, se você for abrir forno, não abra forno antes de vinte, trinta minutos. Porque pode interferir no crescimento do seu bolo. E forno é aquela coisa, é igual a marido, né? Cada um tem o seu, cada um conhece o seu. Então a gente não pode especificar um tempo exato de cozimento. Quanto as marcas visam pra vocês. Gostou dessa analogia, né? Ó! Pronto, Rubi, o bolo já está no forno, né? Isso. E por enquanto, a gente agora vai fazer o glacê, que é a cobertura. Porque bolo de noiva pernambucano tem que ter o glacê, né? O azedinho do limão junto com o açúcar. Fica uma delícia. Casamento perfeito. Vai ficar uma delícia. Posso garantir. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai agora vai acrescentar a gordura vegetal. Vegetal. Tem pessoas que fazem com a clara do ovo, né? Mas você prefere fazer com a gordura vegetal? É, porque tem aquele problema de salmonella, né? Sim. Então, pra evitar, a gente utiliza a gordura que dá o mesmo resultado. Lembrando que a quantidade de cada ingrediente fica na descrição do vídeo, tá? Inclusive, dá pra cobertura. Aproveita e se inscreve no nosso canal. E se você chegou até aqui, deixe seu like, faça um comentário e compartilhe o vídeo para algum amigo. O canal do Chefes é que agradece, né, Rubia? A gente já acrescentou aqui a gordura vegetal e a quantidade de açúcar. E vai batendo e acrescentando aos poucos o sumo do limão, né? Isso. Porque aí você vai vendo a consistência. Então, venha batendo aqui. Pronto, a gente já bateu aqui. É mais pra unir, né, Rubia? A gordura com o açúcar. Agora o processo vai ser manual. Não tem como, a gente tem que sentir a textura da massa. da massa. Vou tirar aqui da batedeira. Vou trazer pra cá. E aqui, ó. Ela já tá no ponto. Quando a gente começa a alisar assim, ó. Ela já tá no ponto. A gente colocar em cima do bolo. Aqui, ó. A massa já tá no ponto. Quando a gente começa a alisar ela, que ela já fica assim, lisinha, sem gruminho, sem nada, ó. Aí já tá pronta. Já tá no ponto. A gente vai aplicar no bolo. Muito bem. Nosso bolo já ficou pronto. Ficou mais ou menos duas horas. Não foi isso, Rubia? No forno. Como depende muito de forno pra forno, a gente ficou olhando aqui. Certo? Demorou em torno de duas horas. A gente vai tirar agora. Vai esperar esfriar pra depois fazer a cobertura. Hum, que delícia. O cheiro está maravilhoso. O cheiro está maravilhoso. A gente agora vai deixar esfriar um pouco, né, Rubia? Porque tem que esfriar. E o segredo desse bolo é o seguinte. Quanto mais tempo... Mais tempo... Mais gostoso ele fica. Então se você puder fazer assim de um dia pro outro, fica ainda melhor. Porque vai apurando o sabor. E só colocar a cobertura que a gente vai colocar agora, né, Rubia? Quando ele estiver totalmente frio. Totalmente em temperatura ambiente. Pronto, gente. E com o bolo já pronto. A gente já desenformou. E já esfriou o suficiente. Agora Rubia vai colocar o glacê em cima. Vamos lá, Rubia. Pode começar. Se você quiser, você pode pegar um pouco do glacê mais molinho. Passar no bolo pra criar aquela camadinha, né, pra servir como cola. Mas aqui a gente vai colocar direto. E o processo é manual mesmo. Não tem... Vai na mão. É mão mesmo. E aí a gente vai... sentindo a textura, né, do glacê. A vantagem da gente fazer uma colinha antes, que é o glacê mais molinho pra passar nele, é que aí ele veda. Cria tipo uma vedação no seu bolo. Sim. Que vai ajudar a colar o glacê e não suja o seu glacê por fora. Por fora. Fica todo branquinho, né? Certo. Aqui eu vou fazer... É essa colinha que você tá fazendo aí. Ô Rubia, quando a gente... Você vai colocando já essa colinha que você chama e já vai alisando, né, isso? Aí se a pessoa não tiver uma espátula como essa, pode ser tipo assim espátula de bolo mesmo? Pode ser. Até aquelas que a gente usa pra cortar bolo. Sim, sim. que todo mundo tem aquilo ali em casa. Tem, é verdade. É só alguma coisa que você consiga ir alisando, né? Pronto, ótimo. Até com a mão, gente. Com a mão, vai fazendo isso. Segura mesmo. Sim, uma coisa, sabe o que é melhor do que todas as espátulas? Deixa eu passar essa dica pra vocês. Disco de isopor. Tem disco de diâmetro diferente que a gente tem isopor. Sim, sim. Pra alisar isso aqui, ó, perfeito. Pra alisar tanto isso aqui com pasta americana. Você quebra ele e alisar. Fica perfeito. Hum, boa ideia. Às vezes você gasta dinheiro com tanta coisa e quem tá começando não tem tanta coisa em casa, né? Boa ideia. Aí você vai adaptando isso aí. Pronto, ela vai fazer essa colinha aqui no bolo todo e já já a gente volta já pra mostrar como ficou. Né, Rúbia? Pronto. Finalizamos agora a cobertura do bolo. Veja como ele tá todo bonitinho. Agora a gente vai usar esse marcador aqui de rosinhas pra fazer os detalhes no bolo. Vai, Rúbia. 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 Vamos agora terminar de decorar o bolo, né? Rúbia tem umas rosinhas. Vamos lá. Rúbia. 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 Bolo decorado finalizado com flores com com flores comestíveis feito por Rúbia. Depois eu vou marcar outro dia pra ela vir aqui pra ensinar a fazer essas flores comestíveis. Certo, Rúbia? Isso. E finalizado. E agora nós vamos experimentar o bolo pra ver se realmente ficou bom. Será? Vamos agora para o momento mais esperado desse vídeo. Se você ficou até o final, você não vai perder essa delírio. E antes de tudo, se inscreve no nosso canal, deixa um like, faz um comentário e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Vamos lá, Rúbia? Posso partir? Faça as honras. Olha que delícia. Vamos agora experimentar essa maravilha. Né, Rúbia? Vamos ver se o negócio ficou bom mesmo. Vamos provar? Está maravilhoso. Podem fazer essa receita, Rúbia. Muito obrigada por você ter vindo. Parabéns, porque essa receita é realmente deliciosa. E aqui em Pernambuco todo mundo gosta desse bolo. Parabéns. Obrigada. Para nós duas. Quero agradecer. Muito obrigada, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto